Iniciar a repescagem, a preparação para a repescagem, o quanto antes, é fundamental. E é fundamental porque o candidato já vem da experiência negativa, já vem da experiência da reprovação e algo aconteceu. Em regra, e isso é normal, o candidato atribui a sua reprovação a falhas na correção da banca, que tem esse 34º exame de ordem, a última prova foram bem amplas. Muitos candidatos injustiçados com a correção da banca. E isso tem que entrar na matemática, isso tem que entrar no cálculo dos estudos. Por quê? Porque o candidato sabe que passa com nota 6. Mas se a banca erra, independente da amplitude do erro da banca, o candidato tem que se preparar para uma nota maior, exatamente para se proteger de falhas de correção. E as falhas, de forma preponderante, são você escreve da forma correta, mas a banca não lhe atribui. E isso pode acontecer, porque talvez, e é muito provável, os candidatos se escrevam de forma muito prolixa, muito extensa, e as respostas têm que ser feitas com mais objetividade. E uma preparação com mais tempo, você consegue trabalhar essa redação mais clara, correta, para que os fiscais, os corretores das provas de segunda fase, consigam estabelecer essa correlação. E se não conseguirem, você está melhor preparado para atingir uma nota maior. Então, para você chegar mais forte em uma prova da segunda fase, você precisa de mais tempo, porque a preparação para a segunda fase demanda tempo. Redigir e escrever é alcançativo. Uma coisa é você digitar, que tem uma velocidade, outra coisa é você manuscrever, que é outra velocidade, é mais lento. E isso aí precisa ser treinado para que você ganhe esse desenvolvimento, essa fluência, por assim dizer, na redação das questões da peça, identificando as situações e problemas, projetando as soluções cabíveis daquilo, buscando no VADMEC quais são os fundamentos, e fazendo aquela linguagem, utilizando uma linguagem escorreta, direta, objetiva, que a banca aceita esse tipo de linguagem, na verdade é até melhor para o candidato. E com isso, majorar a nota e se proteger de eventuais falhas da banca. Então, o tempo extra para se estudar, ele é crítico para esse desenvolvimento. Nós temos aqui o quê? Faltam três semanas para a prova objetiva, e nós temos mais dois meses até a prova da segunda fase. Esse tempo extra, para uma só disciplina, para esse treinamento, é muito bom. É muito bom, faz uma diferença imensa na vida do candidato e deve ser aproveitado o quanto antes. Dá para vencer a banca, dá para vencer essas adversidades, dá para fazer esse ajuste nessa sintonia fina, até porque o candidato já tem um lastro na sua disciplina, e agora é subir um nível em cima desse lastro. Com esse nível acima e subir um nível, um degrau, um grau de preparação para a segunda fase. Não é um negócio simples, é um negócio que demanda um esforçozinho aí, mas subindo esse nível, a aprovação vem. Então, o tempo extra tem que ser aproveitado, e o momento de começar a aproveitá-lo é agora, porque três semanas passam rapidinho. Então, fica aí a orientação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.